Diário de Santa Faustina, parágrafo 254 Dos momentos que eu vivi durante os votos perpétuos, não convém falar. Estou nele e ele em mim. No momento em que o bispo me colocava o anel, Deus apoderou-se de todo o meu ser, e não sabendo expressar isso, deixo esse momento no silêncio. A partir dos votos perpétuos, a minha convivência com Deus tornou-se tão estreita como nunca antes tinha sido. Sinto que amo a Deus e sinto que Ele me ama. Uma vez que a minha alma experimentou o sabor de Deus, não saberia viver sem Ele. Para mim é mais agradável uma hora passada aos pés do altar, ainda que na maior aridez do Espírito, do que cem anos de prazeres do mundo. Prefiro ser uma pobre coitada sem valor num convento, a ser uma rainha no mundo. Eu sou amoroso seio A misericórdia do Senhor se manifestará na alma Em toda plenitude Quando cair o véu Em toda plenitude Quando cair o véu